E antes do cativeiro o povo estava completamente rebelde, o povo quebrou a aliança, passou a viver no pecado, na injustiça, na imoralidade, na idolatria, no paganismo, no ocultismo, e Deus levantou muitos profetas e enviou muitos profetas ao seu povo para alertá-los, para que eles se arrependessem, se convertessem e voltassem à aliança. Mas pelo contrário, o povo não deu ouvido à voz dos profetas, que era a boca de Deus ali na terra deles, em Israel, muitos profetas foram até perseguidos, maltratados, apedrejados, presos, humilhados e outros até mortos. Como diz a história, que o profeta Isaías foi encerrado pelo meio, na época do rei Manassés, e aí não teve remédio. Deus usou Nabucodonosor e o seu exército para invadir Judá, destruir o reino de Judá, destruir o templo, os muros de Jerusalém, muitos foram mortos e muitos foram levados cativos para a Babilônia. E lá na Babilônia, depois de algumas décadas que eles estavam na terra do cativeiro, como nós já lemos aqui, eles perderam a esperança. Eles se sentiam ali como vivos mortos. sem esperança, sem um dia, sem a esperança de um dia voltarem à terra deles e terem a vida que eles tinham outrora, na sua própria terra. Então, vivendo dessa forma, Deus vem ao profeta Ezequiel, como está aí no versículo primeiro, e o arrebata, o leva em espírito a um vale de ossos secos. Há um vale de ossos secos. Um vale que estava cheio de ossos. E Deus faz Ezequiel andar ao redor deste vale. Ao redor de todos aqueles ossos secos. E ele percebe que eram numerosos. Pai do Senhor Mariana, Pai do Senhor Adriana Carneiro, minhas irmãs queridas e amadas, Deus abençoe você e vamos estar juntos nesta comunhão da palavra de Deus. Amém? A palavra que Deus tem nos dado hoje está em Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos. E agora eu já estou aqui refletindo o versículo de número 2. Deus, Ezequiel está dando volta no vale, ao redor dos ossos, e ele percebe que os ossos eram numerosos, e não somente numerosos, ele percebe também que os ossos estavam sequíssimos, estavam quase virando pó. Pai do Senhor Raquel, Deus te abençoe, amada irmã, Pai do Senhor aí para a irmã Conceição, Glória a Deus, Pai do Senhor para toda a sua casa. E, dando volta ao redor do vale, e percebendo que eram numerosos, e que os ossos estavam sequíssimos, ele então escuta Deus falar com ele. E o Senhor diz para Ezequiel, Filho do homem, porventura viverão estes ossos? O Senhor pergunta para Ezequiel. Porque o que ele estava vendo ali, queridos, que a única coisa que poderia acontecer, dali por diante, era os ossos virar pó, porque os ossos estavam sequíssimos. a consequência natural do que poderia acontecer depois dessa visão, é os ossos virarem pó, deixarem até de serem ossos. Mas lembrando a vocês, que o Deus que nós cremos, é um Deus, é um Deus do sobrenatural. naturalmente era isso que iria acontecer, ele poderia responder. Mas a pergunta que Deus fez, não ia nessa direção, ia na direção contrária, ao natural. Poderão viver estes ossos? Porque quando Deus se manifesta, para mim, para você, Ele está se manifestando, para mudar as coisas. Deus quer fazer algo novo. Aleluia, e creia que o Senhor está aí com você, na manhã deste dia. Para fazer algo novo também, na sua vida. Eu não estou aqui apenas, para narrar um fato histórico, de um povo que viveu cativo, em outra terra. Eu estou aqui, para dizer que o Deus, que agiu nos dias de Ezequiel, de Daniel, de Jeremias, que também eram contemporâneos, do profeta Ezequiel, é o mesmo Deus, que vai agir nos nossos dias. Ainda que a gente esteja em meio, a uma sociedade, que parece como, esse vale de ossos secos. uma sociedade sem esperança, de mais nada. Poderão viver estes ossos, e a resposta do profeta foi, Senhor Deus, Tu sabes, Tu sabe. O que significa isso? Que Daniel tinha um entendimento, de que Deus é onisciente, que Deus sabe todas as coisas, que não há nada que Deus não saiba, inclusive como está o seu coração aí agora. Ele sabe, e do que você precisa, Ele sabe também. Aleluia! Aleluia! Deus sabe! Lembra do Salmo 139? Não há lugar nenhum no planeta, que a gente possa se ausentar nele. não há palavra nenhuma, que antes que saia da nossa boca, Deus não saiba o que nós vamos dizer. Aleluia! E eu já quero profetizar pra você, se tem alguma coisa aí te atormentando, te inquietando, querendo tirar a tua paz, sossega o teu coração, porque Deus sabe. E sabe também, aleluia, como dar aquilo que você quer, pra que você não viva mais com essa inquietação, essa perturbação. Então, glorifique a Ele. Dê glória. Amém? Dá um glória aí a Jesus. Dê um glória a Deus. Se você crê que Ele vai, aleluia, tirar você desse cativeiro, de angústia, de ansiedade, de estresse, de depressão. Aleluia! Se você crê assim, dá um glória a Deus. Aleluia! Porque Ele tem poder pra fazer isso e muito mais, além daquilo que você pede ou pensa. Aleluia! Olha o Senhor aí, renovando a tua fé agora. Renovando a tua esperança. Então, glorifica Ele. Quero ver você dar glórias. E depois eu vou estar curtindo aí o teu glória, em nome de Jesus. Aleluia! Pai do Senhor Andressa, Pai do Senhor Gil, Pai do Senhor Irmã Maria Pio, minhas amadas e queridas irmãs, aleluia! Glória a Deus, meu irmão Gilberto, Pai do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Vamos em frente, gente. Versículo de número 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Como eu já tenho falado, o povo estava cativo, porque estava em desobediência à palavra de Deus. Porque essa é a consequência do pecado, pessoal. quando a gente quer viver distante de Deus, é só você lembrar da parábola do filho pródigo. O moço tinha tudo em casa, não lhe faltava nada, tinha uma linda família, um pai maravilhoso, era próspero, mas achou que no mundo tinha coisa melhor para ele. Então pegou a sua herança e foi viver longe do pai, gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é leite, naquilo que não podia satisfazer a alma. e a consequência foi uma vida de miséria, sem amigos, sem ninguém para lhe ajudar, na hora da sua maior necessidade. Essa é a trajetória de quem quer viver sem Deus. Essa é a trajetória daqueles que acham que podem bancar sem Deus a alegria da sua vida. Então o povo resolveu viver em rebeldia a palavra de Deus. Virou cativo do inimigo. E agora, Deus que nunca desampara os seus, Deus que sempre é misericordioso, longânimo, perdoador, usa então o profeta Ezequiel nesta visão para dizer, profetiza, profetiza a estes ossos secos e diz a eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia! Deus aqui está dando esta visão a Ezequiel dizendo a ele para profetizar aos ossos secos porque é através desta visão que Deus vai trabalhar a fé do seu profeta para crer, aleluia, que ele é capaz de fazer, aleluia, o impossível se tornar possível na vida do seu povo. profetiza a este vale de ossos secos. Então, queridos e amados irmãos, quando tudo está errado, faça essa análise na sua vida, faça essa reflexão, por que a situação chegou nessa situação? Por que que está assim as coisas? Eu cativo de tristeza, eu cativo de estresse, eu cativo de depressão, eu cativo de desesperança, por que que essa desesperança não sai de mim? A resposta está aqui, não se ofenda com isso, não, deixa Deus falar contigo, dê razão a Deus, aleluia, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, o que estava faltando ali eram ouvidos ouvindo a palavra do Senhor, por isso é a primeira coisa que Deus diz para Deus, para Ezequiel dizer ao vale de ossos, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, eu e você não podemos viver sem estar dando ouvido a palavra de Deus, sem estar dando razão a Deus em tudo, por que se eu e você não der razão a Deus em tudo, a consequência é essa aqui, olha, é uma vida seca, vazia, sem esperança de coisa alguma, aleluia, versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, então é uma outra coisa que estava faltando naquele vale Espírito, o Espírito de Deus, o que é o Espírito de Deus, gente? É o Espírito Santo, que também é o Espírito de Cristo, aleluia, que é o Espírito de vida, o Espírito da graça, o Espírito eterno, aquilo ali estava tudo presto a virar pó, porque não havia o Espírito ali, o Espírito Santo não estava naqueles ossos, mas Deus usou o profeta para dizer, olha, eu vou, eu vou fazer entrar em vocês o Espírito, e vivereis, porque sem sermos habitados pelo Espírito Santo, não há vida, não há vida, entende? Porque o pai disse para o filho quando retornou, esse meu filho estava morto, agora está vivo, porque quando a gente vive longe de Deus, nós estamos mortos, não passamos de zumbis ambulantes aqui na terra, é uma palavra dura para quem vive sem Deus, mas é a realidade para que se desperte, para que caia em si, para que não vire pó a sua existência, nós vimos lá no Salmo primeiro, os ímpios não subsistirão no juízo, esse é o destino de quem vive sem Deus, a sua existência vai ser apagada da terra, aleluia, versículo 6, e porém mesmo sobre vós farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele e porém em vós o Espírito e bevereis e sabereis que eu sou o Senhor, quando aqueles ossos começarem a ouvir a palavra e o Espírito entrar neles, as coisas vão começar a mudar, a aparência começa a mudar, tudo começa a mudar, aleluia, olha aí a sequência, vou fazer crescer carne, aleluia, vou pôr nervos, aleluia, vou pôr a carne, vou pôr a pele, aleluia, coisas que não existiam vão começar a existir, aquilo que faltava não vai faltar mais, aquilo que você não tinha você vai ter, aleluia, porque Deus vai trazer à existência aquilo que não existe mais na sua vida, aleluia, está faltando os nervos, está faltando a carne, está faltando a pele, está faltando o Espírito, aleluia, a partir da hora que você ouvir a palavra de Deus, aleluia, tudo vai mudar, aleluia, esse vale de ossos secos nunca mais vai ser o mesmo, versículo 7, lembrando para quem está entrando, eu estou em Ezequiel 37, versículo 7, então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram cada osso a seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles Espírito, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quadro do vento ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, aleluia, Deus deu a ordem, para Ezequiel pregar a palavra, para ordenar que o Espírito entrasse naqueles ossos, e assim ele fez, e ele viu com os seus próprios olhos, quando ele começou a profetizar, aí a partir do versículo 7, aleluia, e a primeira coisa que acontece é um ruído, um barulho, e porque ele ouve um ruído, um barulho, quando ele está profetizando a palavra sobre os ossos secos, porque os ossos começaram a se movimentar, cada osso começou a unir ao seu osso, falange, falangia, falangeta começaram a se unir, os ossos começaram a se unir, aleluia, estavam no lugar, à medida que a palavra foi sendo profetizada, pregada para os ossos, tudo começou a entrar em ordem, houve um barulho, houve um ruído, e um ruído de que as coisas estavam voltando ao seu lugar, e é o que o Senhor vai fazer na tua vida, na sua família, na vida de quem você ama, aleluia, vai colocar as coisas em ordem, aquilo que está fora do lugar, Deus vai colocar no seu devido lugar, aleluia, você sabe do que eu estou falando, você sabe o que está fora do lugar, receba essa palavra no teu coração, o Senhor vai trazer, aleluia, a ordem para a tua vida, para a vida dos que você ama, tudo que está fora do lugar, voltou ao seu devido lugar, houve um barulho, cada osso se uniu ao seu osso, cada osso ao seu osso, e olhei, e vieram os nervos, veio a carne, veio a pele, faltou o Espírito, mas o Senhor disse, profetiza ao Espírito, aleluia, e eu profetizei, vem dos quatro ventos ao Espírito, e o Espírito veio, e assoprou sobre os mortos, aleluia, eu profetizo, ao Espírito Santo para soprar sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, sopra Espírito nesta casa agora, aonde está este meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ouvindo esta mensagem, sopra Espírito Santo, sopra, sopra Espírito Santo, aleluia, sopra Espírito, sopra, sopra, sopra nesta manhã, sopra aqui na minha casa, sopra na minha família, sopra nos meus filhos, sopra, meu Deus, sopra o Espírito, eu também quero este vento, eu quero este vento sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida da tua igreja, a de Sabrasil, Tapiratiba, sopra esse Espírito, sopra, sopra Espírito Santo, e enquanto ele profetizar, como foi dada a ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo, e se puseram em pé um exército grande e extremo, aleluia, aquilo que ele viu no começo, um vale, um vale cheio de ossos secos, sequíssimos, após ele pregar a palavra, e profetizar, o sopro do Espírito Santo sobre aqueles ossos, a visão muda, o vale muda, aleluia, não são mais mortos, são vivos, e não apenas vivos, mas um grande exército e extremo, um numeroso exército de pé, se entende agora, porque muitas vezes a fraqueza toma conta, falta o sopro do Espírito Santo, aleluia, quando o Espírito está soprando, você não é um morto vivo, quando o Espírito está soprando, você é um soldado, é um guerreiro, você faz parte da milícia celestial, do exército de Deus, aqui na terra, você se torna imbatível, porque você faz parte do exército do Senhor aqui na terra, oh meu Deus, pessoal, essa foi a visão que ele teve, essa é a visão, depois dessa visão, o Senhor volta a falar com ele, versículo 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, então Deus mostrou para Ezequiel o quadro do seu povo, da sua geração, olha que coisa triste, pessoal, imagine, você também tendo esse quadro, de como está a sua família, o seu povo, a sua geração, e você sabe que não está diferente hoje não, você sabe que na grande maioria da nossa geração, o espírito não está soprando, porque muitos estão aí como ossos secos, sem esperança, porque esse era o quadro de Israel nos dias de Ezequiel, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados, pereceu a nossa esperança, quer dizer, não há mais esperança em nós, foi destruída a esperança do nosso coração, é isso que saía da boca dos homens e das mulheres de Israel nos dias de Ezequiel, e Deus está revelando para o seu profeta, olha o que eles falam, que não há mais esperança, que eles já estão cortados, ou seja, que eu não quero mais nada com eles também, porque essa é a mentira que o diabo coloca na mente daqueles que estão perdidos no mundo, que não há mais esperança, que nem Deus quer saber mais, mas caia por terra agora todas as mentiras do diabo, aleluia, porque para Deus, aleluia, sempre há esperança, louvado seja o nome do Senhor, lembram da visão que Jeremias teve do vaso, o oleiro fazendo o vaso, de repente o vaso que ele fazia quebrou, mas o oleiro pegou aqueles carros, amoleceu o barro daquele vaso que quebrou e fez daquele mesmo barro, daquele mesmo material, um vaso novo, aleluia, quem é o oleiro da minha vida e da tua vida? É o mesmo Deus de Jeremias e de Ezequiel, então mesmo que o vaso esteja quebrado e não serva mais para nada, para Deus ainda há esperança, aleluia, Deus é a esperança de Israel, Deus é a esperança da minha vida, da tua vida, Deus é a esperança da tua família, Deus é a esperança da nossa geração, aleluia, ainda que eles dizem que não há mais esperança, que nem Deus quer mais saber deles, a palavra do Senhor diz, portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, eu abrirei os vossos sepulcros, aleluia, agora Deus está mandando Ezequiel profetizar não mais para os ossos secos da visão, agora é para ele ir ao povo dele, lá no cativeiro, aleluia, agora imagine, um povo se achando mortos vivos, sem esperança de dias melhores, achando que tudo está destruído na vida dele, chega agora o homem de Deus, aleluia, capacitado por Deus, com a fé tinindo, pela visão que ele acabara de ter da parte de Deus, aleluia, e com toda autoridade ele diz, eu abrirei os vossos sepulcros, diz o Senhor, ó povo meu, e vos trarei de volta da terra de Israel, a terra ó, Tchau.